Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão. Quanto é? 48 dividido por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 48 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para realizar a divisão com tranquilidade. Vamos estudar juntos a tabuada de multiplicar do 15. Você vai ver, é fácil. 0 vezes 15 é 0, porque é nenhuma vez 15. 1 vezes 15 é igual a 15. 2 vezes 15 é 15 mais 15, é igual a 30. Agora, se eu adicionar mais 15 aqui, eu obtenho 45, que é o resultado de 3 vezes 15. Agora, 4 vezes 15, isto é, colocando mais 15 aqui, você obtém 60. 4 vezes 15 é igual a 60. Adicionando mais 15, você encontra 75, que é o resultado de 5 vezes 15. Colocando mais 15, você encontra 90, que é o resultado de 6 vezes 15. Adicionando mais 15, o próximo resultado é 105, que é o mesmo que 7 vezes 15. Agora, 8 vezes 15 é igual a 120. Adicionando mais 15 ainda, você encontra 135, que é o resultado de 9 vezes 15. E aí, foi fácil ou não foi? Basta sair do zero e somar 15 em cada etapa. Muito bem, vamos começar a divisão olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 4 é menor do que 15, ainda não dá. Pego mais um algarismo, vou trabalhar logo com o 48. Porque ele é maior que 15, dá para começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 48 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60 que passa. Então, o número procurado é o 3. 3 é o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 15 é igual a 45. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração, você vai dizer, é muito fácil. Eu concordo. Por quê? 48 menos 45 é 3. Até porque 45 mais 3 é 48. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 48 por 15, o quociente inteiro é 3 e o resto também é 3. Eu vou até anotar bem aqui. O quociente inteiro é 3 e o resto também é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 48 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 3 livros e há uma sobra de 3 livros, porque 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Então, o quociente inteiro é 3 e o resto é 3 também. Como o resto foi diferente de 0, 48 não é divisível por 15. Professor, e essa relação que você escreveu aí embaixo? Essa relação é muito importante. Ela estabelece que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Se a divisão tiver sido realizada corretamente, essa relação deve ser verdadeira. Inclusive, esta é uma maneira de verificar que a divisão foi realizada com sucesso até aqui. Uma maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é você escrever assim. O quociente inteiro foi 3. Então, a gente diz que o resultado é composto de 3 inteiros. Aí, a gente coloca um traço de fração. E sobrou quanto? Sobrou 3. Então, eu coloco esse 3 que sobrou bem aqui e o 15 aqui embaixo. Aí, eu falo assim. 48 dividido por 15 é igual a 3 inteiros e 3 quinze avos. Agora, aqui neste canal, a gente gosta de simplificar sempre que possível. E você deve estar percebendo que a parte fracionária disso aqui, que a gente chama de número misto, pode ser simplificada. Então, eu vou simplificar. Veja que tanto o 3 como o 15, ambos são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3 também. 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, eu posso dizer que o resultado da divisão de 48 por 15 é 3 inteiros e 1 quinto. Expresso assim na forma de número misto. Eu vejo que isso aqui é muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Os números mistos são utilizados bastante por lá. Professor, mas se eu estiver resolvendo um tipo de problema, de tal maneira que eu queira continuar com a divisão, mesmo que eu obtenha ali um quociente decimal, o que eu faço? Bom, como você não tem algarismos visíveis para baixar, você coloca a vírgula no quociente. Sem ter algarismo visível para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, formou-se aqui 30. Aí é só fazer a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30? Pode sim, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2, cara. Beleza, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 15 é igual a 30, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é a mais fácil de todas, porque naturalmente 30 menos 30 é igual a zero. Então, não sobrou mais nada, a gente pode parar por aqui. Nós podemos dizer que o quociente exato da divisão de 48 por 15 é 3,2. Quanto é 48 dividido por 15? A resposta é 3,2. É isso aí, mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Se você apoia esta iniciativa, compartilhe o vídeo. Por exemplo, se você quiser dividir 48 reais igualmente entre 15 pessoas, cada pessoa vai receber 3 reais e quanto, hein? 3 reais e 20 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, dividindo 48 reais igualmente entre 15 pessoas, cada pessoa recebe 3 reais e 20 centavos. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, tente realizar a seguinte divisão. Quanto é 6.129 dividido por 15? Será que você consegue determinar o quociente inteiro e o resto? Será que você consegue determinar o quociente exato dessa divisão? Bom, mostre que você é fera, resolva e deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho